Esse aqui tá funcionando, seis meses sem postar nada praticamente. Não, não postei nada né. Vai ter alguma gameplay de fundo, eu não sei o que que eu vou colocar ainda. Não vou me alongar muito, explicar aqui os motivos para demora de postar. Basicamente foi por causa desse scan que eu levei, esse mini golpe. Também comecei a trabalhar aí faz nove meses, mas a preguiça ela com certeza é maior. Não tenho ideia de fazer vídeo nenhuma. Tô cansado de fazer gameplay, tô cansado de fazer qualquer coisa. E também no começo desse ano na aba comunidade eu postei um gif falando que eu ia voltar a fazer vídeo, o que não é mentira né. Quando der vontade eu faço uns vídeos aqui e posto né, parar de enrolar. Como é que eu levei esse scan dessa editora de vídeo? Basicamente tudo começou no YouTube vendo os vídeos né, só vendo vídeo. Até que na aba comunidade eu tava vendo isso no celular se eu não me engano, divulgando seu trabalho de edição de vídeo e eu fiquei interessado porque os valores estavam muito bom. Pela edição que a pessoa entregava né. Eu acompanhava o canal dessa editora. Ok, chamei ela no Instagram. Por motivos óbvios, vou ter que censurar aqui o nome dela e tal. Mas é essa aí. Eu pedi para ela me chamar no Instagram. Falou, opa. Eu perguntei né, se ela tava disponível para editar um vídeo. Ela falou que sim né. Falou quantos minutos de bruto? Eu falei 21. Deixa eu ver se eu acho o vídeo que eu mandei para ela editar né. Esse vídeo que ele nunca vai sair né, tá aqui ó. Porque nunca recebeu a edição e eu também não tô muito afim de editar esse vídeo porque ele ficou bem ruim. Já tem um ano eu gravei esse vídeo. Aí ela me perguntou até que dia né. Eu tava ainda com esperança. Nossa não, vai fazer rápido. Eu falei até sexta-feira da semana que vem. Isso aí foi no dia 10 do 12. Basicamente eu fui burro, entendeu? A minha data ela tá investida. Eu acabei me enrolando e entendendo como se fosse no mês 12. Mas e no mês 10. Só ignore isso que depois no próprio vídeo eu me corrijo, entendeu? Desculpa por ser burro. Ela mandou uns áudios aqui. O que que ela fala nesses áudios? Ela falou que ia mandar uma listinha né, do que é que ela edita, o tipo de vídeo que eu quero, se eu quero que ela mude algo quando ela terminar a edição e tal. Eu achei isso legal. Ela também falou que edita do zero, áudio de 300 horas. Tá aqui essa listinha né, que é pagamento só via Pix. Ok né, eu falei que ela pode fazer do jeito que ela quiser. Ela falou, me manda um vídeo pelo Drive. Eu mandei né. Isso foi num domingo, certo? Ela conversou mais um tempo. Eu conversei um pouco mais com ela. Falando tipo assim, do jeito que eu queria o vídeo né. É dia 13 não, a quarta-feira. Ela falou que ia dar mais trabalho para editar. Beleza né, achei de boa. Eu achei estranho isso aqui. Você tá disposto a pagar quanto? 20 reais. Eu sei que esse preço é um explorador que era o preço que tava lá. Eu só falei o preço que ela falou. Corrigiu falando que ia ficar 25 e lá. Nossa, de boa. Perguntei se tinha algum adicional. Se o preço ele pode variar e tal. Ela sim, mas não vai passar de 15 reais. Aqui vai ficar 40 reais, então mano. Beleza. Ela falou que tava tentando deixar o vídeo bem cortadinho, mais dinâmico, de assistir. Aquele vídeo é um vídeo a partir do dia 16, que foi no sábado. Aí eu só fiquei explicando e explicando mais coisas. Tipo, como é que eu queria o vídeo, introdução. Tá, dia 20 ela perguntou se podia enviar o vídeo segunda-feira. Eu, não, tranquilo. Ela pediu desculpa, tá tentando deixar o vídeo bem bonito. Beleza. E dia 25, 5 dias, mano. Já tinha desistido aí, velho. Pelo amor de Deus. São 5 dias de diferença. É muito tempo. Ela falou que a edição, né, só me enrolou mais e mais, beleza. Aí me enrolou. Aí pulando mais um tempo. Dia 29, ela falou que ia mandar o vídeo hoje. Isso aí do ano de 2023, né, que foi ano passado. Que ia mandar o vídeo hoje. Eu, não, beleza. Vou mandar. Dia 30, ela falou. O valor vai ser 25 mais 5. Porque ela falou algo 30 de uma vez. Não sei porquê. Aí eu concordei, né. Lembrando que a gente começou a conversar dia 10 e já tá no mês seguinte. Aí boa tarde, né, depois de 3 dias, né, que mês 11. O meu tá ao contrário, que eu sou burro mesmo. 3 do 11, né, do mês 11, ela me explicou que tá com muito pedido e acabou extrapolando os dias pra editar. Tá bem cansada e beleza. Eu falei, não tem problema. Nesse mesmo dia, ela falou que tava vendo os vídeos do meu canal e falou que eu não postava por 2 semanas. Já não posto faz 6 meses. Isso faz muito tempo. E que ela falou que é culpa dela e eu falei que não. Fica totalmente culpa dela sim. Conversa vai. Chegou dia 18 do 11. Mandou um olá e ela falando que tá quase concluindo. Ela parou o meu vídeo pra editar outro vídeo. Eu só concordei no próximo mês. É, mês 12, dia 8. Eu mando uma boa noite. E ela só depois do dia 27 do mês 12. Ela veio me mandar que foi viajar. E ia me mandar o vídeo dia 29. No ano seguinte, 25 de janeiro de 2024. Ela perguntando se eu já fiz o pagamento. E eu, não. Fiz não. Me mandou a chave Pix dela. E eu perguntei, né, quanto é que deu. Ela falou 15 reais. Beleza. Pagar. Tá aqui. É, eu paguei. Não sei porquê. Mas eu paguei 3 meses de demora para receber nada. Aí eu, não. Falou que já ia mandar o vídeo, não. Agora sim eu posto o vídeo, hein. Tinha 4 de fevereiro. Não respondeu. 10 de fevereiro. Ela respondeu. Falou que tava mal e tal. Só tava me perguntando se não era eu que queria imagem de anime. 12 de fevereiro. Nada. 17 de fevereiro. Nada. 4 de março. Nada. Simplesmente ela sumiu do planeta Terra. Ela simplesmente desapareceu da humanidade. E eu até falei hippie dinheiro. Ela viu, ó. Tá falando aqui visto. Cara, isso é muito triste, velho. Ok, né. Depois de ela sumir, eu ainda tentei contactar ela por outros meios de contato que ela mesmo me passou. Que foi o Discord dela. Eu chamei ela. Ela demorou aí um dia pra me aceitar, mais ou menos. No caso, é 12 de outubro de 2023. A gente conversou. Ela me chamou no Discord. Opa. Aí eu também falei, opa. 8 de dezembro. Eu falei, boa noite. Porque ela já tava desaparecida. Aí ela reapareceu dia 9 de dezembro. E falou que tá quase concluindo o nosso projeto. E perguntou se eu ainda tava interessado no meu vídeo. Eu falei que sim. E que ela pede perdão, né. Porque ela se atrasou todinha. Aí ela perguntou de novo que dia que eu queria o vídeo. Que ela falou que basicamente só faltava colocar a música e os efeitos. E editar o vídeo. Deve ter nem começado. Aí eu falei, final desse mês. Aí ela falou, beleza. Vou descontar um dinheiro porque ela atrasou. Não que tipo assim, eu ligue pra 15 reais. Não ligam muito. Mas sei lá, né. Podia pelo menos devolver o meu dinheiro. Essa pessoa, ela tem um canal no YouTube. Não sei se eu já falei. Fui descobrir que depois de um tempo ela criou outra conta. Uma conta bot, sei lá. Mas ela também não é uma mensagem genérica. Deve ser um bot, sabe. Nessa mesma conta que eu tava conversando com ela. Ela criou outra conta. Mais pessoal. Que tem ela. Conta pessoal. E vocês já descobriram quem é. Não comenta nada não, viu. Fazendo mais pelo entretenimento. Entendeu? Então é isso. Já foi como é que eu levei um scan. De 15 reais. É muito dinheiro, né, velho. Nossa. O problema é que eu não tô nem com raiva por causa desses 15. Mano, é muito tempo, velho. Porque ela simplesmente não falou. Não vai ter como eu fazer mais seu vídeo. Tchau. Era só falar isso, cara. E mais nada. Eu esquecia isso. E tal. Tipo. Mano, era isso. Mas ela simplesmente fez eu enviar dinheiro pra ela. Sabendo que ela não ia me mandar o vídeo. Sabia. Ela fez de propósito. Convenhamos. E depois sumiu. Até o dia de hoje ela nunca mais me respondeu. A última mensagem que eu mandei foi há 5 semanas atrás. Vai ficar por isso mesmo. Provavelmente. Eu não vou querer correr atrás de 15 reais. Só foi uma incrível história de como eu perdi 15 bilhões de reais. Então é isso aí, né. Espero que vocês não tenham gostado da minha guia. Isso aí. É. Tchau. 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 Tchau.